Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 150 cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar no mapa e vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte galera, a gente vai clicar aqui e aqui está falando, jogue por 2 horas, desbloqueie o mundo 2, beleza? Tem que desbloquear 2 mundos e tenha 10 milhões de moedas, beleza? 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 Então galera, é isso, você vai ter que jogar por 2 horas, desbloquear os 2 mundos aqui, certo? E vai ter que fazer o que? Juntar 10 milhões de moedas. Galera, eu não sei como que joga esse jogo, eu só entrei aqui pra avisar vocês, esse item acabou de sair e tem 150 cópias, galera. Eu acho que é de patch, olha lá, os caras estão destruindo lá, ixi, meu jogo crashou, então é congelada, monstro. Ah, é de clique galera, ó. Você coloca ali, dá umas porradas, vai quebrando, aí depois você vai comprando ali. Quando eu estou vendo o pessoal tem patch, tem tudo e eu não tenho nada, é porque eu entrei agora, né galera? Olha lá, deixa eu quebrar essa privada aqui, esse quebridão tolete aí, é tolete? Ai meu Deus, vamos lá galera, quebra aqui. Aí ganhei um dinheiro, não ganhei. Agora acabou? Aí vai spawnando de novo. Então galera, vai ganhando as moedas e aqui você isupa, ó, tá vendo? Aqui ó, sumona aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho nada galera, então não vou querer nada aqui. Aqui tem a evolução também, tá vendo? Seleciona aqui, evolui, eu não tenho nada. Não, meu jogo tá crashando galera, não sei se é o jogo, eu pensei que o meu PC não tá muito legal. Beleza galera, então é assim que vocês vão estar ganhando o dinheiro pra tentar chegar a 10 milhões aqui, certo? Eu já tô com 100 aqui, então tá perto. Confia. Valeu galera, então é isso, link do mapa na descrição desse vídeo, beleza? E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau!